Música Você sabia que dá pra fazer música sem instrumento musical? Que podemos fazer música usando apenas sons do nosso corpo? Vem comigo que nesse vídeo vamos aprender um pouco sobre a música corporal Oi pessoal, meu nome é André, professor de música e agora nós vamos falar sobre música corporal A música corporal nada mais é do que fazer música usando os sons dos nossos pés, das mãos, com a voz e do corpo em geral A música corporal é a maneira de fazer música mais antiga que existe Ou seja, se faz música com o corpo desde muito tempo atrás Isso por quê? Porque nós sentimos a presença do ritmo, por exemplo, na batida do nosso coração Na nossa respiração Quando caminhamos E etc Assim, ao redor do mundo existem muitas formas de fazer música com a voz e com o corpo No Brasil, como não podia deixar de ser Também tem vários tipos de música que utilizam o corpo como instrumento musical Como por exemplo na música folclórica em geral e até no hip hop Um dos grupos que há vários anos faz música corporal no Brasil e usa o corpo como instrumento musical É o grupo Barbatux Vamos dar uma olhada Tum bafo Tum, tch, pá, tch Pá, tum, pá, tum, pá, tum, pá. Pé no chão, mão no coração, bate palma e estala o dedo, brinca o jogo da canção. Mão na perna, um pé de cada lado, bate palma e estala o dedo, tudo ao mesmo tempo, agora corre o seu retorno. E aí, vamos experimentar um pouco? Primeiro, é importante lembrar que cada corpo é único e tem o seu som e ritmo próprio. É importante a gente saber que existem diferenças naturais como cada um aprende, ou seja, determinado som pode ser mais fácil para uns e pode ser mais difícil para outros. E essas diferenças são muito normais. O importante é que quando você for tocar, não toque muito forte quando estiver aprendendo algum som novo. Agora, vamos aprender alguns sons com as mãos e com o tronco. E aí, você vai tentando aí em casa, hein? Então, para começar, nós temos a palma-concha. Ela tem esse nome porque a mão tem que parecer uma conchinha e o som dela é bem grave. Você toca assim, ó. Palma-estrela. A mão tem que ficar bem aberta, parecendo uma estrela. Não se esqueça, se não conseguir agora, não se preocupe, continue tentando. A palma estalada. Essa é bem mais aguda, mas com som diferente. O jeito de tocar é mais comum. A palma com as costas da mão. A palma-pingo, que pode ser feita com dois ou três dedos. E ela tem esse nome porque o som lembra um pingo d'água caindo. Olha só. E além das palmas, tem os estalos de dedos. E aí, você consegue? Os estalos também podem ser difíceis para uns, mas com um pouco de treino, fica fácil. Nós também temos o som do peito. E da barriga. E aí, achou fácil? Agora vamos tocar. Vamos usar alguns desses sons que acabamos de aprender, como o som do peito, os estalos e as palmas. E esse exercício será da seguinte forma. Eu vou fazer um ritmo aqui e você aí em casa vai me imitar. Assim, ó. E aí, vamos lá. Um, dois, três, quatro. 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 Agora você vai tocar comigo Eu vou tocar o mesmo exemplo E você toca em seguida Como se você estivesse aqui do meu lado E para ajudar a decorar Eu vou tocar falando uma sílaba Correspondente a cada toque do corpo Assim Corresponde ao toque no peito E PÁ Corresponde ao toque das palmas Lembrando que eu começo e você me imita Vamos lá? 1, 2, 3, 4 Tum, tum, pá 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 Agora, vamos fazer um pouco diferente. Atenção. Um, dois, três, quatro. Agora, muita atenção que nós vamos misturar os dois exemplos. Um, dois, três, quatro. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, tum, tum, pá, pá. Então, gostou da atividade? Agora eu tenho um desafio para você. Pegue alguns desses sons que nós vamos aprender hoje, crie um ritmo e treine com alguém aí da sua casa. Vamos ficar agora com o professor Ricardo de Teatro, que tem uma atividade para a gente. Até já! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou Ricardo Ferreira, professor de Artes Cênicas. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de mímica. O professor André nos mostrou como é possível tirar sons do nosso corpo. E eu vou mostrar para vocês como é possível contar uma história, fazer uma cena sem dizer uma única palavra, somente com gestos e expressões. Fiquem aí que eu já volto. Então, galera, lá no início da humanidade, os seres primitivos, que nós também chamamos de homens das cavernas, não sabiam falar. Então eles precisavam desenvolver alguns códigos para que fosse possível a comunicação. E assim foi feito. Eles se comunicavam através de gestos, de grunhidos, de gritos. Utilizavam a expressão vocal e a expressão corporal para que eles pudessem ser entendidos. Uma grande evolução na expressão corporal dos seres primitivos foi quando eles começaram a imitar os corpos dos animais. Por exemplo, estavam sentados numa roda conversando e um deles percebe que um bicho enorme está se aproximando. Isso pode ser um perigo. Então ele começa a tentar imitar de qualquer jeito o corpo daquele animal para que os outros percebam e se adiantem dali. Ou então também tinha a possibilidade deles saírem para a caça e encontrarem um animal menorzinho ali que de repente servia de almoço. E aí eles começam a indicar, né? É claro que a mímica deles era muito melhor do que a minha. Vocês sabiam que a mímica é trabalhada e desenvolvida no teatro? Existem atores e atrizes que desenvolvem espetáculos inteiros somente com mímica. A mímica é uma forma de expressão que utiliza gestos, movimentos corporais, mudanças de fisionomia e tudo isso muito bem marcado para que quem esteja assistindo consiga entender a história sem precisar ouvir uma única palavra. Dentro da mímica existe um outro gênero chamado pantomima. Na pantomima, o ator ou a atriz também não utilizam falas. Mas eles têm o rosto pintado de branco, com os olhos e a boca bem demarcados, além da utilização de luvas. As mãos e o rosto são os pontos principais da técnica da pantomima. Temos como grande destaque da técnica da pantomima o ator Marcel Marceau. Mas a mímica não está presente apenas no palco do teatro. Além de nós termos brincadeiras de mímica, temos profissionais que trabalham a céu aberto em praças públicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, né? Ele me faz lembrar um ator muito importante para a história do cinema da época que os filmes ainda eram exibidos em preto e branco e sem fala. Estou falando de Charlie Chaplin. Chaplin foi ator, produtor, diretor e, como eu disse, uma das figuras mais importantes do cinema mundial. Eu adoro o Chaplin. Eu vou tentar fazer uma ceninha para vocês, sem fala, só com mímica, para ver se vocês entendem a historinha que eu quero contar. Tá bom? Só um minutinho. Eu vou tentar fazer um ator muito importante para a história do cinema. E aí, galerinha, entenderam a historinha? Vou lançar um desafio para vocês. Que tal se vocês também fizerem cenas sem fala, só utilizando a mímica, a expressão corporal? Conversa com quem mora com você, peça para te ajudarem a desenvolver uma história, a gravar a cena para você. Leva para a sua escola. Conversa com suas amigas, com seus amigos, com a sua professora, com o seu professor. Veja se eles já conhecem a técnica da mímica. Vai ser legal se vocês todos gravassem cenas de mímica juntos. Se conseguirem, coloquem no aplicativo do Rio Educa, para que assim a gente também consiga se divertir. Muito obrigado pela atenção. Até uma próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Pronto. Nessa aula, nós aprendemos um pouco sobre música corporal e sobre o que podemos fazer com os sons do corpo. Tocamos juntos, usando alguns desses sons, como palmas, peito e estalos. E fizemos também uma atividade com o professor Ricardo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri